E aí família, beleza? Aqui quem fala é o Danilo e hoje eu vou iniciar um novo quadro chamado Jogos Sobrenaturais. Esse quadro consiste em jogar vários jogos sobrenaturais e desafiar algumas lendas e rituais. E eu preparei uma forma bacana de interagir com vocês. Aposto que vocês vão gostar. Então galera, assiste até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, o objetivo do vídeo é trazer alguns meios de comunicação com o espírito. Que vocês conhecem como Jogo. E eu decidi gravar aqui no vídeo, né? Porque se acontecer algo de ruim comigo, ele pode me auxiliar. Mas eu acredito que não vai acontecer nada demais não. Então ele até teve que abrir mão de toda aquela proteção que ele tem na casa, né? Para que os espíritos entrem e eu tenha a comunicação certa com eles, né? Então, antes de tudo, eu peço que vocês deixem aquela voadora no like. E se inscreve no canal, beleza galera? Então, bora pro vídeo. Agora eu vou me concentrar. E isso vai ajudar bastante a ter um contato melhor com o espírito. E isso vai ajudar bastante a ter um contato melhor com o espírito. Então galera, esse é o famoso Jogo do Compasso. O Jogo do Compasso, ele é uma ramificação de um famoso jogo que vocês devem conhecer. Que é o Tabuleiro Ouija. Como qualquer outro jogo, ele funciona da mesma forma. Da mesma forma como qualquer outro jogo. Como o Tabuleiro Ouija ou o Jogo do Copo. Então pessoal, eu não vou baixar minha vibração, né? Porque eu não quero atrair espíritos inferiores. Mas caso eu sinta ou chegue a ver, eu vou tentar entrar na faixa vibracional dele. Para vocês verem. Então, eu separei algumas perguntas da comunidade, né? Que a gente fez uma pergunta. Qual pergunta vocês fariam se jogassem um jogo como esse? Então, um monte de gente comentou lá. Então pessoal, eu aconselho vocês sempre comentarem lá as nossas publicações. que sempre a gente está fazendo alguma surpresa. Então, eu separei algumas perguntas aqui e vou começar o jogo agora. Ah, pessoal, lembrando que todo jogo, todo jogo que tem a comunicação do Espírito, que tem uma comunicação com o Espírito, é válido. Porque isso chama a atenção do Espírito. Mas não necessariamente a pessoa vai chegar a ver ou sentir. Isso vai depender muito da faixa vibracional da pessoa. E se um Espírito se aproximar e esse Espírito for experiente, ele vai entrar na minha faixa vibracional. Para que eu possa mover qualquer objeto que tiver aqui para ter a comunicação. Agora, se o Espírito for inexperiente, ele vai fazer de qualquer forma para chamar a atenção. Para dizer que ele está aqui. Então, ele vai tentar mexer bruscamente aqui o objeto, vai fazer alguma coisa. Então, vocês ficam preparados aí para qualquer coisa. Então, vocês ficam preparados aí. Então, vocês ficam preparados aí. Então, vocês ficam preparados. Eu acho que já tem alguém aqui. Eu nem fiz a pergunta. Eu fiz a pergunta mentalmente, pessoal. Nossa, amor. Tem alguém aqui? Nossa, amor. Sim. Nossa, amor. Ele já está mexendo. Talvez ele já estivesse aqui e já queria se comunicar, pessoal. Eu não estou fazendo nada. Estou se movendo sozinho. E aí E aí E aí E aí Eli? Eu acho que o Eli? Si. Deu Você pode falar seu nome? Qual? Qual? E aí E aí Estou sentindo um peso muito grande aqui no meu braço Ele está bem perto de mim Por que você está aqui? E aí 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 Acho que está meio confuso Eu vou fazer algumas perguntas Você responde sim ou não Você está sozinho Eu coloco dois Vocês estão em dois Tem dois espíritos aqui E aí 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 Por que continua preso Aqui neste plano? E aí E aí E aí E aí E aí 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com um pulozinho. Acho que é o Jake. É bom, pessoal. Vamos lá, galera. Sentei um peso muito grande no braço agora. Sua passagem para o outro plano foi dolorida. Vamos lá, galera. Sua intenção comigo é boa ou ruim? N-A-A Mau Ele está tentando mexer com a minha faixa vibracional para baixar a minha vibração Acho que ele está falando alguma coisa e eu não vi. Você pode responder novamente? Suas intenções comigo é boa? Sim ou não? Eu acho que isso foi um sim, eu acho que o mundo é o melhor do que ele está falando. Caramba, velho. Você gostaria de falar mais outra coisa? C. E aí Pra Eu acho que eu vou olhar. Ró. R. S. V V V V V Um. S. S. E A 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